Salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, e to com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é Senhoras e senhores, Money Court Hardcore Lucky E hoje estamos aqui no terceiro episódio, provavelmente o último, porque Cara, o Adriano eliminou o Juan, depois que eu terminei o vídeo ele acabou eliminando o Juan E meu Deus velho, eu eliminei o Orion, o Bruno eliminou o Breno, o Adriano eliminou o Juan A gente é os três finalistas desse Hardcore Lucky dessa vez aqui Hoje dia 26, ontem foi Natal, mano, e aí como foi o Natal de vocês? Foi legal? Como foi? Comenta aí Bom, hoje estamos aqui nesse terceiro episódio, né? Nessa grande batalha Nesse grande dilema que é o Hardcore Mano, eu tô ansioso, velho, tô ansioso pra parada acontecer, tá ligado? Pega aqui diamante, beleza Eu tô aprendendo aqui bloco, que é o que me resta aqui no jogo mesmo, né mano? Tipo, tem como é que eu fazer? Ah, legal, tem um Killer Bunny aqui com uma bigorna Ficou preso aí o Kuei maldito Bom, vamos que vamos Uou, tem um peitoral aqui Nossa, P3, mano, mais forte que o meu, véi Aí galera, calma aí Eu virava que eu tinha visto alguém, véi, mas era ovelha Ela é azul, tá ligado, mano? Eu achei muito que era algum Fuji, mano E galera, é o seguinte, mano, se vocês querem mais Hardcore Comenta, dá o like, tá, mano? É muito importante, juro, 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 juradinho Tá bom? E é nóis Obrigado pelo apoio que vocês vêm dando aí nos vídeos, mano De Hardcore, tá muito fera, mano Mais ou menos, tô postando todo dia aqui Porque provavelmente isso aqui é o último episódio E sempre a gente posta diretão, né? Tipo, acho melhor Que a galera acompanha, tudo, né? E vamos que vamos, mano Deixa eu ver aqui, aqui, aqui Ó Beleza, fechou Dropa isso aqui Ah, dropa isso, isso Cara, tô muito bem, muito bem Tipo assim, eu só tenho que ir pro combate Eu só tenho que ir pro combate agora Boa, palm point Só garantir que o Game of the True tá ativado Barra kill Prontinho Fechou Tá bom, botaram o time site Beleza Ok Aqui Belezinha Mano, só tô... Nossa Tô garantindo aqui os itens Pronto, fechou, galera Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Ah, isso aqui, aqui Isso aqui, aqui Fechou Beleza Visibilidade Ah Boa Tá Pera Ok Um super bolo Ok Tá até um maluco ali invisível Speed Muito bem, muito bem Let's go Pera Tô me rilando aqui Eu tô tentando pegar uma força Mas vai ser meio difícil Os caras tão brigando ali Tá ligado Eu vou ferrar eles Boa Pera Boa Eu não sei do que é aquele Lucky Villager E o bom que a gente tá invisível Mano, se eu for ali eu mato com os dois Alguém tomou o Lucky Poison Pera Calma Se matem Ih Nossa Ó Pera Deixa eu dar GG Nossa Que Lucky Poison é essa Pera Deixa eu vir aqui Deixa eu tomar Nossa Eu tomei a mais forte Ele não morreu Jura Bora Calma Boa Bora Pera Pera aí galera Olha que Poison dele é forte Tipo muito forte Ele tá cego Uh Boa GG GG Boa Bora Só pra garantir Boa GG 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 galera Conseguimos vencer aqui Esse Hardcore Mano Na moral Joguei muito Joguei muito mesmo Joguei muito Vamos aqui puxar os finalistas Pra cá Aí gente Tô aqui com os finalistas Zincal Com o Bruninho E ae Uh Também tô aqui com o Adriano E ae meu irmão Boa Ae mano Que que vocês me contam Véi Na SPP Você vai me bater aí Só porque eu tô sem armadura Aqui mano Minha armadura tá escondida Pra você não ver Na batalha final Sabe o que aconteceu Com o meu com o Bruno ali Eu caí na pancada Com o Juan E eu gastei quase tudo Mano Porque o Juan quase me matou Várias vezes Aí o que aconteceu Quando eu fui pra cima do Bruno Eu só tinha uma evil potion O Bruno jogou 3 evil potion Eu acho Ok Eu tinha uma só Eu ainda Eu fiquei muito cego Eu sei Foi uma hora que eu taquei em vocês Que vocês estavam tretando Sabiam que a pô Ah então foi isso Aham Você tava tretando Eu fui de bobeirinha Taquei a poção Da da lucky potion Em vocês E mano Eu ainda tenho uma lucky potion E 4 capirotas Véi Nossa Eu dei muita sorte O Pedro é muito filho da mãe O Adriano Porque de verdade Eu e você A gente tava ali no fight Só um tomando Ele não foi pra mão Ele não foi pra mão E ele de longe Tacando lucky potion Eu falei assim Eu falei assim Deixa os caras se matar Depois eu resolvo E sabe qual o pior O Bruno jogou uma evil em mim Eu joguei uma evil nele E a gente nenhum Enxergava nenhum outro É verdade Tá ligado A gente tava caindo na porrada Aí eu fui lá E joguei de combo Mais uma Aí meu irmão Minha armadura quebrou Eu não percebi Que a armadura quebrou Pô eu tinha armadura No inventário mano Era só deslocado Mano Foi muito bom galera Na moral mesmo mano A gente jogou muito bem Ó mas foi legal Porque o Adriano eliminou um O Bruno eliminou um E eu eliminei um Eu eliminei dois Dois? Ah você eliminou o Adriano Verdade Ah é Verdade Então o Bruno eliminou dois Mas no final O bom ganhou né Bruno E você foi só o coveiro né mano Coitado O Pedro foi coveiro Ele só pegava a pessoa que já tava morta Aqui é esperto parça Aqui é esperto Batei cachorro morto e mole Aqui é esperto Vem x1 Vem x1 É já morri Como é que eu vou Galera Então vamos Você quer vir? Talvez Vai Vai Agora com O Pedro Mano Ele tem 4 capirotos Cara Eu tenho ainda mais 3 capirotos Aqui ó É isso aí pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que você tenha curtido Tá Tamo junto Se vocês querem mais hardcore Algum Skyhors Alguma coisa Comenta aí Deixa o like E é isso aí Dá um tchauzinho galera Valeu 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 pessoal Tamo junto É nóis Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau